Já fui me aproximar, fiquei ali Até eu me viciar, o tempo passou Mas nada mudou A gente se perdeu, mas se reencontrou Você sabe bem que eu tô falando de você Sabe bem, sabe bem Essa mina me fascina, essa mina Essa mina me alucina, é dopamina Vem que é sincero, esse olhar de eu quero Me leva pro seu mundo surreal Essa mina, é você mina Essa mina, é dopamina Essa mina, é você mina E aí galera, estamos aqui em LA Parece que a gente tá com a plaquinha de Hollywood Foi um rolê pra chegar aqui né É uma subidona Estamos aqui, tá quente pra caramba Eu tô pingando Acho que a pessoa que tá filmando caiu pressão Enfim Caiu né Caiu Então Mas é isso aí galera Vamos dar mais um rolê pela cidade E ver mais umas praias Quem lembra do comecinho de flying que a gente gravou aqui E aí? Vocês lembram? E aí galera, tô aqui no autódromo de Estoril, perto de Lisboa em Portugal Vim aqui acompanhar uma etapa da Porsche Cup, campeonato de Porsche Turismo Tô aqui no boxe, olha que legal Os carros muito da hora Você sabe bem que eu tô falando de você Sabe bem Sabe bem Essa mina me fascina Essa mina Essa mina me alucina É dopamina Da parte da viagem Já estou aqui em Ibiza Mostrar um pouquinho pra vocês aqui Já não era o porto aqui Já tem as propagandas das festas Solomon, Pachá Claptoni aqui Acho que tinha um pouco Tinha umas outras ali pro outro lado Vamos ver Olha, tem uma da Pachá ali Estamos aqui no porto de Ibiza Os lugares mais legais aqui que tem É o centro Onde chama Éivista também Parte antiga, colonizada pelos catalões Olha que animal Só um barco irado aqui E esse daqui é um dos maiores barcos do mundo Radiant Vou tentar dar um zoomzinho aqui pra ele ver Bares, restaurantes O pessoal faz esquenta pra ir nas baladas E olha que legal aqui Quem Ibiza, vários lugares que você vai Eles vendem os tickets das festas Então você consegue comprar em praticamente qualquer lugar Qualquer dessas bancas Já tem as baladas aqui Rai, Ushuaia, Hard Rock, Pachá, Mnizia, Privilégio E as atrações e o preço Um suéito Acho que é isso! E B B Welcome to my favorite party In the entire world Are you ready? O que é isso? 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 O que é isso?